Bom apetite pra vocês, hein? Olha, tudo nos trilhos, hein? Vocês dois segurem pra mim que eu vou ter que sair de fininho. A Lúcia voltou de Vitória e eu combinei com ela às nove horas lá em casa. Qualquer problema, liga pro meu celular. O senhor volta ainda hoje? Luísa, se não der pra voltar, você fecha o caixa pra mim, tá? Esse negócio de cuidar de dois restaurantes realmente tá começando a cansar um pouco. Não posso ficar vivendo só em função de dinheiro, não, cara. Tem que curtir um pouco a vida. Abre o olho, hein? Opa, desculpa, saí apressado. Onde a gente se conhece? É, bom, na verdade a gente se viu hoje na praia, né? E aí me falaram que você era dono desse restaurante e eu vim conhecer. É, modéstia a parte, a comida aqui tem boa fama. É? Você veio jantar sozinha ou... Não, na verdade eu não vim jantar. Eu vim te ver. Olha, eu... Eu nunca pretendia jantar aqui, mas... É, mas eu também não pretendia jantar. O problema é que eu tenho um compromisso, eu tô em cima da hora. Já que você tem coisa melhor pra fazer, qualquer dia a gente se esbarra por aí, então, tá? Não, 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 peraí, peraí, eu... Me dá um minuto? Come on and take a look. When the birds fall the sky... Lúcia, sou eu. Oi, eu já tô de saída lá pra sua casa. Não, Lúcia, não vai dar. A turma do pôquer acabou de me ligar dizendo que mudaram o nosso dia pra hoje, eu não posso faltar, a mesa vai ficar desfocada, eles não podem jogar sem mim. Ah não, Cássio, muda esse dia desse pôquer, ou então eu posso ir depois pra sua casa. Lúcia, pôquer não tem hora pra acabar, sabe? E depois eu chego cansado, depois do jogo. Vamos fazer uma coisa, eu ligo pra você amanhã, a gente combina. Tá. Tá, tá bom. Não, não, não tô chateada, não. Tudo bem. Outro. Oi. Oi. Como é que você tá? Indo, chegou tarde. É, fechamento do relatório do bem-mestre. Oh, coisa chata. Como é que você aguenta, hein, pai? Eu sei muito bem que o que você queria mesmo era sair daquele hotel. Aquilo não é o trabalho dos seus sonhos. Ele tem uma coisa a ver com a outra. Não é porque não é o trabalho dos meus sonhos que eu não vou fazer direito, Joana. Trabalho, às vezes, é só isso. Trabalho. A gente vai lá, faz o que tem que fazer, mesmo que não seja a coisa mais agradável do mundo, mesmo que não seja muito prestigiado, mesmo que não seja tão bem remunerado quanto você gostaria. Pelo menos há a satisfação de saber que você fez bem feito. Ah, pra quem que eu tô dizendo isso? Logo pra você, que sempre deu tudo de si em tudo que você se propôs a fazer. Vou tomar um banho. Tchau, tchau. Música Música